Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimães Pinto, muito obrigado pelas excretações de coisas que eu trouxe e até por esta forma como falou da descendência, mas eu vou-lhe dar aqui uma nota que eu acho que com certeza nos vai acompanhar. O principal problema de descendência que nós temos é a descendência do Governo Socialista. António Costa, que descende António Costa, que descende António Costa. Vamos no terceiro Governo do Partido Socialista. Esse é o problema. Sr. Deputado, eu acho que vai concordar com outra coisa. Nós temos, na ausência de liberalismo, é socialismo a mais. Este é o problema. É um excesso de socialismo. E está tão mal, tão mal, tão mal, que eu ouvi aqui as declarações do Sr. Deputado, ouvi aqui as declarações do Sr. Deputado, e ele compara António Costa com António Costa. Mas ele nunca, por exemplo, explica que em 2017 fomos ultrapassados pela Lituânia e pela Polónia. Em 2021, pela Hungria e pela Polónia. Em 2023, vamos ser ultrapassados pela Roménia com a certeza. Mas Costa supera sempre Costa. Fantástico, Sr. Deputado. Este é um caminho maravilhoso que os senhores cheguem sozinhos. Mas o país chega a outro caminho. Mas aqui devo dizer, eu acho que de facto o liberalismo não é a resposta para tudo. Eu compreendo a sua questão na perfeição. Mas há algo que de facto nos une, que é o excesso de investimento que é colocado no Estado e a ausência desses mesmos meios que são colocados no setor privado, que são colocados no setor privado, para evitar o emagrecimento da economia. E eu estou certo que o Partido Socialista se sente confortável na posição de poder dar migalhas às pessoas. Os senhores ficam felizes com migalhas às pessoas. E aí, eu acho que nós não precisamos do liberalismo para combater. Mas devemos todos unir-nos para combater o socialismo. Devemos todos unir-nos para combater mais um problema de excedência. É que António Costa e o primeiro-governo de António Costa descendeu do governo de José Sócrates. E aí está uma grande origem de problema. Uma grande origem de problema. E que infelizmente essa mesma excedência, essa mesma herança, foi aceito por aqueles partidos que agora o sofreram um abraço durso e que estão caladinhos e nem vêm ao debate. Sr. Deputado, estamos consigo contra o socialismo e temos de facto que o combater. Muito obrigado.